Música Coordenador Zeral Semeter do Município Dili reconhece Covêru Sira Simudune Ossang Husifamilha Matabian Sira, Maibê Lahusso. Durante a noite, mostram a famílha Matabian na Batuha Kwe Mataisin e o Semeter Público Bekusi, tambo covêru Sira Simudune Ossang Husifamilha Matabian Sira, Maibê Lahusco-veru Sira Makusum. Ihanemus precisa, maibê. Sira naingualu, Sira Tendike, Açaerai, Sururai, Takarai, Ola Simente, Ola Tripleg, Ola Bló, Ola Idanabá, Selo Emalalimai. Idané, né, Sira, né? Pois haratansa, maibê, Sira Mahalhoto. Idané, dala barra conansa, né? Mas bala, maibê, falou, escutu, diánfale, Ola Idanabá, né, Rousse, 700, 800, Aurea, né, Boçom. Idané, Imane, ia 400, ia 300, to 600. 600, né, sa? Maum dobra, né, inerroto. Completo. Maum dobra, completo. Né, culia, clara, né, sa, né? Torrata, né, roto. Né, Tergantum, ushi, fali, ushi, fali, matenai. Matenai ratan, o que? Bele, Sira ratan, bele. Mas durante idanene, laihe emma rikuida, laihe emma rikuida, talorata diagant, so emma kiak dete. Enquanto co veru anonimo, ne bela coi forstai na identidade, reconhece, Housseuduni Ossan, ba familia Matabian, maibê Ossan, refere, usa basho, sa material, ho de prepara, rikuak. Idan tuzorato, nina, né, né, termos, hamus, husu, e la hamurica, le bin, ya, juturda, né, mas, c'elang, diu, idane, puro le to, no ka, o mausir, un servicio, desi. Tamba, sampai, sampai, balu, be, disidi, ha, koi, iha, uma ui, tamba, selu, karu, hantane, amu, kibit, latoh, amu, disidi, noticenya, omalo, ihave, santa cruz, paraitan. Total co veru, ne be ativu ya, cemiteru publicu, sirhanesan, cemiteru publicu, bekusi, bidau, santana, kakau lidun, composto si funcionario permanente sanudra singrua, no contratado, na ingualum. Ture observação gemeni, facilidade sanamento, ne be instala, iha, cemiteru publicu, sirhan, tu agora, la bella utiliza, tamba bella iha. Abra Amaral, anisituleite, gemen.